Bom dia galera, beleza? Márcio do Viagem por Terra. Eu vim hoje aqui gravar esse vídeo rapidão pra falar pra vocês que tá rolando um sorteio de um livro do Travel and Share lá no Instagram, tá? A gente vai segurar esse sorteio até o final desse mês agora e aí tô passando rapidão aqui pra falar pra vocês que ainda quem não acessou o nosso Instagram, vou deixar o link na descrição aqui embaixo, vou deixar aqui também, do nosso Instagram que é Viagem por Terra BR, é só passar lá e procurar a foto oficial do sorteio. Ó, eu tenho dois livros do Travel and Share, tá? Eu tinha comprado um livro, fui um dos primeiros livros a comprar, lá quando eles fizeram a pré-venda, eu comprei um livro, veio o livro autografado, ó, certinho, bonitinho. E aí eles sortearam um outro livro lá no canal do YouTube deles. Aí eu entrei lá e fiz um comentário no vídeo lá, nem tava com intenção de ganhar o livro. Aí o que aconteceu? Eles me mandaram, eu ganhei e eles me mandaram outro livro autografado. Então, como eu tenho dois livros, eu vou ficar com um livro pra mim, que é o que eu comprei e vou sortear o livro que eu ganhei do Travel and Share. Então, livro autografado, ó. Tem dois, eu já li um. O livro é maravilhoso, é muito incentivador. Eu até fiz uma postagem lá quando o meu livro chegou que eu comecei a ler. Falei que era combustível pra nossas aventuras, porque é um livro muito motivacional. Eu gostei bastante do livro. Então, eu vou sortear esse outro livro que eu ganhei pra vocês lá no canal do... no Instagram do Viagem por Terra, beleza? Então, dá uma passadinha lá. Vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link pra você acessar lá direto a foto que está... é a foto oficial que está no Instagram pra você concorrer a esse livro autografado do Travel and Share, beleza? Então, vai lá. Tô esperando você lá. Vai lá, vai ter todas as dicas lá, o que tem que fazer, compartilhar, o que você tem que fazer pra concorrer a esse livro do Travel and Share, beleza? Então, vai lá e participa desse sorteio. Valeu, um abraço!